Olá Brasileiro Massoco Seja bem-vindo a mais um vídeo Aqui quem vos fala é o vosso Boi Mape Kiramonte A parte de Moçambique Hoje estamos com um vlog totalmente diferente Vamos passear pela cidade de Maputo Primeiro vamos nos bairros periféricos Depois vamos ao bairro nobre da cidade E vou vos mostrar esta diferença social Que tem se registrado no nosso país E diferenças sociais existem em todo canto do mundo Não estou aqui para julgar quem é rico Quem é pobre Por que o rico é isso Por que o pobre é isso Só vou mostrar as realidades O meu trabalho é informar Vou mostrar as realidades Vamos começar a passear Vou entrar no bairro da Polanacanissu Aqui ainda estou dentro do campus universitário Da Universidade de Duarmonland Então Quando eu cruzar o outro lado Vou cruzar o outro lado lá Que é... Vou cruzar a entrada via epistola Logo na Polanacanissu Num outro bairro Quando estiver na Polanacanissu Vou vos mostrar a realidade da Polanacanissu Assim como do outro lado do Ia Soma Shield 2 Até o bairro do Costa do Sol E muitas outras coisas que poderemos ver ainda Se você já está gostando do nosso conteúdo Por favor Considere aí a sua subscrição Por favor Subscreva-se Depois de subscrever-se Ou... Para quem não sabe Subscrever-se É clicar o botão vermelho aí em baixo Depois de subscrever-se Ativa o sininho de notificação Clica aí O sino de notificação Com a caminhada Começamos com a caminhada aqui em Moçambique Vamos a isso Ah... Dentro do campus universitário Ainda resta um espaço Além das faculdades e tal As escolas e faculdades Ainda resta um espaço aqui para poder plantar Veja só as plantações que existem aqui É... É isso... Pessoal... Ah... Aqui estamos no... No bairro da Palana Canisso Ah... É um dos maiores bairros daqui A cidade de Maputo Está ao redor mesmo da cidade Ao redor da cidade de Maputo Então... Vamos continuar... Com a nossa... Com a nossa jornada de vlog E a... Uma varaquinha aí com o produto Banana Batata doce E feijão Se vocês perceberam isso É que... Quando eu estava parado do outro lado Antes de cruzar o muro Universitário Ah... Tinha... Tinha... Estávamos no lado da CUP Que é um... Que é um... Um dos bairros... Um dos bairros nobre da cidade CUP E a Summa Shield Eu sei da Summa Shield Antes de entrar na CUP E logo entrei... Por aqui... Assim... E não... Vocês percebem que aqui São condições mais precárias Do que lá onde eu estava anteriormente Mas... Tá bom... Vocês vão perceber uma coisa É o seguinte... Aqui... O abismo... Entre pessoas de classe social alta E classe social alta É uma realidade incontestável E são vizinhos E... Vão perceber... Neste vídeo Deixa eu voltar um pouco Para vocês prestar atenção numa coisa Estão a ver o que está atrás aí Aquela é uma mansão Aquela que terminei É uma mansão E do outro lado aqui assim... Esses são os vizinhos Do... Do... Das pessoas do outro lado Então... As realidades são totalmente diferentes Nós estamos a falar De bairros Com... Com caracteres que é totalmente diferente Dos... Dos outros, né? Dos outros, né? Oi, amigos... Tudo bem? Yeah... Fala teu nome Bito Que você? Gabriel Gabriel Que você? Noa Noa Bito, Noa, Gabriel Ah... Eu tenho um... Canal do Youtube Muitos de uns servidores Não são brasileiros MAPIQUIRA Com capa MAPIQUIRA Só pesquisar no MAPIQUIRA Logo aparece aí MAPIQUIRA MULTI AFTER CHANNEL É um canal novo O que você mais gosta do Brasil? A estátua A estátua A estátua A estátua do Rio de Janeiro Ah! A estátua do Rio de Janeiro Veja só o menino Gosta da estátua do Rio de Janeiro Quem assiste futebol aqui? Eu Eu Ah é? Qual jogador você gosta do Brasil? Neymar Neymar? Na Matola Hã? Na Matola Ah, mesmo na Matola Veio passar as férias, né? Sim Tá bom, eu estive na Matola Fui passar lá Quadra Festiva Voltei só antes de ontem No dia 6 Interessante Tá bom amigos Até a próxima Até a próxima Até a próxima Gostei dos meninos Super interessante A realidade é o que estava a falar aí dos meninos Estava a conversar com os amigos que eu conheci aqui Ainda continuam o nosso vlog no bairro Polana Canisso Tudo bem mãe? Obrigado O negócio é andar, né? Tem que ser Polana Canisso Uma das coisas que eu gosto são obras de arte Vejam só Veja a arte Tem um artista que costuma deixar muito a sua marca nessa zona Chamado Cassiano Inclusive Ele é que fez Ele é que desenhou aquela parte Aquela entrada que eu cruzei o muro para o outro lado Cassiano Oh! Falando dele Veja só aqui Tem aí a escrita dele É isso aí Depois de assinado aí Assim Cassiano É um jovem que deixa muitos desenhos aqui Assim Vou virar a câmera Para poder vos mostrar melhor Para comprovar o que eu dizia Veja só o estilo de casa que está deste lado Então eu não vou desligar a câmera Só vou virar assim Veja só esse muro Depois do muro Adivinha só o que tem Uma mansão Está lá Do outro lado Então aqui as diferenças sociais são muito Mas muito visíveis É muito patente É... 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 Infelizmente Esta é a realidade de muitos países em desenvolvimento É a realidade de muitos, mas muitos países mesmo em desenvolvimento Infelizmente quase todos os países da Cplp Enfrentam a mesma dificuldade Enfrentam a mesma dificuldade Que estão a nos ouvir aqui falando em português Enfrentam os mesmos problemas de desigualdade social Isto é uma realidade Infelizmente Gostei da bicicletinha Gostei da bicicleta que está passando do outro lado E aí... Como é que vai pessoal? Numa boa? Numa boa? Yeah... Só fazer meu conteúdo para o meu canal de Youtube Ah... Exatamente... Vou mandar um ala para o pessoal aqui, né? É... Vou mandar um ala aí assim para o pessoal É... Muita gente que nos assiste a... Brasil... Portugal... Angola... Bá... de todos os países diferentes valeu até a próxima e até que só estamos juntos é isso o pessoal aqui tá a participar tô a gostar o pessoal tá a participar até mandar um feliz ano novo para vocês do outro lado muito capulano elenso muito africano gosto dessa realidade que já estão aqui onde nós estamos já estão a ser diferentes mas a diferença ainda continua esse lado quando eu viro assim a câmera vejam só e quando viram assim eu não estou a desligar nem estou a fazer o que continuo com a câmera ligada só para poder ser mais transparente e mais expressivo possível para vocês perceberem do que exatamente estamos aqui a falar ah o que quer dizer que o bairro de litte estava do outro lado e está a começar a evadir esse bairro então adquirir espaço e a construir também a lá de cá a esta zona há alguns anos não estava assim agora já está totalmente mudado mudado tudo mudado mesmo porque como eu disse os nativos as pessoas que nasceram cresceram aqui que moravam aqui a certa forma estão a sair para outros bairros um pouco mais distante da cidade porque pessoas com mais poderio financeiro estão adquirir espaços compram as casas daquelas pessoas destruem aproveitam o espaço para construir é uma elite que está sendo feito aqui o elitismo está muito patente aqui mas muito patente mesmo vocês podem ver e aí as diferenças sociais são uma realidade então vamos continuar com o nosso blog e ainda vou continuar com o nosso blog vamos continuar com o nosso blog para ver aqui uma padaria isso é uma prática muito comum a moçambique esta é uma padaria aqui atrás de mim uma padaria mas atrás aí está uma mãe que está a vender pão também isso é uma prática muito comum que fazem frente às padarias vendem pães pães comprado dentro das próprias padarias mas aí já com um diferencial as pessoas que compram pão pão vendem fora já vendem com pastéis de feijão que nós conhecemos aqui de badia um bom pastel de feijão feito pelo próprio feijão um pouco de alho acho que os ingredientes básicos são esse o feijão alho é um pouco de peripira para quem comenta às vezes fazem mesmo sem peripira também então pessoal é e vendem pão com pastéis de feijão com pastéis de feijão ou com combinação com outra coisa que pode ser para longe então o preço pode ser o mesmo da padaria ou um pouco mais acima do que o preço da padaria o que vai fazer com que ela ganhe mais um valor né isso é uma prática muito comum às vezes outras pessoas compram mesmo pão outras pessoas compram mesmo o pão dentro da padaria depois vendem fora a um preço um pouco mais elevado então as pessoas às vezes não querem esperar a fila na padaria acabam comprando fora depois voltam para casa então esta é a realidade é uma das realidades vejam só aquilo que eu estava a mostrar aqui tipo de casa que existe desse lado e tipo de casa que existe nesse lado já estão a perceber né ainda continuam as construções nas outras casas o governo anda atrás ou o município anda atrás a construir a colocar as estradas falta disso é verdade que o processo seria contrário colocava-se estrada assim as faltada e as pessoas construíam aqui é diferente a casa olá olá quer sair da moto venha a criança quer sair ele vando lá é um vídeo tudo bem é 9 é quarta classe teu nome tânia você josman rosmeão david obice você quer dizer que é muito bonita 2d amigo tudo bem só a qual é o nome do amigo aí o pedrito tudo bem continuando mostrar a realidade diferente aqui estamos uma uma realidade esse caminho nunca usei o caminho aqui pela primeira vez era onde que sai isso estava para pisar água tem que fugir um pouco as casas continuam lá aquelas mansões que eu disse estão lá atrás as mansões ainda continuam mas eu queria ver uma outra realidade aqui para não ter que só mostrar a parte das mansões e aqui está se a perder muita água tinha que prestar mais atenção aqui assim a empresa que tem a ver com essa perder água aqui tem um tubo que está a gerar a água grandes perdas para uma realidade em que muita gente ainda precisa de água de água potável e logo estarmos a perder água aqui assim isso não é não é um bom sinal não é um bom sinal quem tem direito que venha resolver isto depois de ver o vídeo quer acompanhar o nosso vídeo até agora se achar que merece ainda um like por favor deixa aí um like vai ajudar muito no crescimento do canal bom bom dia está tudo bem obrigado 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 olá amigas olá muito interessante saída aqui eu não sei exatamente a onde estou eu só sei que estou dentro do bairro da palana cani olá aqui é uma outra saída aqui as mansões ainda continuam atrás de mim atrás de mim acaba outra ponta tem mansões que estão a ser construídos olá amigas estou a gostar da zona tem muitas árvores a realidade que eu estava a dizer é esta aqui tinha um espaço se calhar tinha algumas casas se calhar foi adquirido o espaço ou a casa e acho que em breve que eu devia começar a começar uma nova construção pela área que está aqui a pedra do outro lado indica que assim pode ser mais uma mansão que está a estar no meio de muitas casas fazendo condições para cá tudo bem está a brincar em só para buscar a água é para o que essa água é para que essa água é para que essa água é só para brincar tá bom tchau até a próxima então muita gente só está a ver alguém um jovem que está a passar só a filmar acho que não tem sido muito comum haver pessoas aqui só chegaram e estão a passar a filmar as pessoas estão a me olhar algumas pessoas sem saber exatamente o que dizer aqui tem muitas crianças outras crianças já brincaram estão ai ai bem atrás de mim olá amigos olá está tudo bem olá obrigado até a próxima tchau vendo esse sofá já são realidades diferentes mas vamos 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 eu também estou numa zona que eu não conheço que eu não sou muito conhecido também mas não nunca é demais bom dia então dá para continuar a fazer vlog eu sou numa zona que eu não conheço amiga tudo bem tudo bem amigas sem saber voce deixa sair do outro lado , founders vou continuar a mostrar pode terminar aqui olha ai tudo bem mano eieius aeiei acho que não tenho saída não tem saída cheguei numa zona que não tem saída haha não vou deixar sair mas agora é outra ponta como eu disse que eu não conheço Fake Então eu não queria parar aí, eu podia ter parado para perguntar o que eu faço sempre quando chego em uma zona que eu não conheço Mas eu não queria parar aí porque tem muita gente assim a pensar que eu estou a parar para filmar Então eu devo ter essa desconfiança. Olá amiga, tudo bem? Exato, menina muito bonita Deixa, vou passar por aqui Ei, senso, senso Vamos passar, né? Obrigado Bom dia, bom dia Obrigado Bom dia É uma festa Bom dia Obrigado Amigo, está tudo bem, amigo? Veja o nosso amigo lá atrás É um bairro muito interessante Estão nem aí para mim Bom dia Está tudo bem? Bom dia, bom dia Estou a gostar do meu passeio aqui Estou a pular na caniça É uma zona muito interessante Estou a gostar Estou a ver um campo de futebol aqui Estou a ver um campo de futebol aqui Tem um campo grande Olha lá Na outra fonte Tem um campo de futebol É um campo grande É um campo grande Mas depois do próprio campo Também começam as casas Aquelas casas da construção também Que estão a ter Que está-se a criar uma elite E o bairro aos poucos O bairro antigo Está sendo substituído por um novo bairro Praticamente é uma substituição Estão a continuar a vir para cá Assim nas construções A população de Moçambique é muito jovem Então Não se Não se Não se Não se Não se Não admira em ter a ver só jovem 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 Por isso que Há sempre esse desafio de infraestruturas Para uma população tão jovem quanto essa Então Há sempre desafio de infraestrutura Principalmente a parte da habitação Emprego Só que sempre esses vão ser problemas Bases para ser resolvido Porque Para a população jovem Demanda essas coisas Coisas e um pouco mais Yeah Olha aqui Alguns carros estão a vir Todos estão a parar aqui O outro está atrás de mim Acha de parar também o mesmo local Vejam só onde eu saí Há uma zona também em construção Eu tenho um espaço vazio aqui Com certeza tem um plano de construção Porque tudo está a ser remodelado aqui Nesta zona Aqui começa a embaixada da Tailândia The Thai Fiquem sempre ligados a este canal Se já estão a gostar do conteúdo deste canal Por favor Compartilhem Compartilhem Porque os outros também vão poder gostar Não seja com isto Não seja como nós Estamos a compartilhar o que nós estamos a ver Estamos a compartilhar as experiências Vocês também compartilhem com os outros Com certeza vão gostar disso Vejam só Vejam só E desenhos aqui da cultura tailandesa E não pessoal Já terminamos a nossa jornada De uma parte da cidade Que é a parte da Polona Caniço Este lado que nós estamos a sair Aqui Lá Ok Vocês viram muito bem Se acompanharam até aqui Comenta lá em baixo O que você viu O que você espera ver também Lá em frente Agora Vamos mostrar outra parte Totalmente diferente daquela Um pouco mais do vídeo Que a anterior Aqui Com mais construções E construções mais modernas Estão a ver desse lado E eu vos mostrei O outro lado da cidade Então agora com essa matéria Vou vos mostrar também O segundo lado da cidade Por favor Não desista Se assistiu até aqui Então vamos até o fim do vídeo Para vocês poderem assistir Tudo Para vocês poderem ver Tudo Tudinho Que eu preparei para vocês Para vos mostrar Nessas diferenças sociais Que nós temos aqui Não estou para mostrar Não estou para dizer Os ricos Porque são ricos Deviam deixar de ser ricos Para serem pobres como os outros Ou os pobres Deviam lutar Para ter melhores condições Quer dizer financeiramente Questões materiais Estamos a falar Só de questões materiais Então Tem outras questões Outras variantes Que nós podemos classificar De riqueza pobreza Então Pessoal É isso Que nós estamos aqui A transmitir O outro lado É um pouco mais desenvolvido Ou Muito mais desenvolvido Se vocês quiserem Vou vos mostrar Passo a passo Pessoal Por favor Subscreva-se Se não for inscrito Confirma isso Vocês já estão inscritos No canal Aqui onde nós estamos Estamos perto De embaixada Isto aqui é condomínio Tulipas Condomínios Este aqui é condomínios Tulipas Mas do outro lado Da estrada Esta é a avenida Diogo Diogo Tem duas embaixadas De dois reinos diferentes Um reino é da África Outro reino é da Ásia Esta é a embaixada A primeira com a bandeira vermelha É a embaixada do reino de Marrocos E a segunda embaixada É a Embaixada Real de Tailândia Que também é um reino Do outro lado Estão na Polona Caniço Este lado É só uma chile de dois O quinto de vídeo aqui É exatamente o que é É exatamente esta avenida Que é a avenida de Utsinharada Tudo bem? Aqui está bem Obrigado O que é a avenida de Utsinharada Nyerere O Freedom Fighters De Tanzania Para os que são mais assim Do nosso canal Já ouviram falar várias vezes Desse líder Que tem esta avenida Tão grande E muito bonita Eu já falei várias vezes Que foi presidente Da República Unida De Tanzania A República Unida Porquê? Porque é a união De dois territórios Que eram diferentes na altura O território de Zazibar Que até agora É um território autônomo Do território Tanganyika Então Tanganyika Tan Depois Zazibar Zan Nia Tanzania Que é a República Unida De Tanzania Assim que é A República Unida De Tanzania Vejam só Essa luz toda Esta zona Eu ainda vou continuar a vos mostrar De outro lado Isso não termina por aqui Deixa eu vos mostrar Este aqui É amendoim Estamos na machamba de dono Desculpa Temos aqui amendoim Amendoim Milho deste lado É toda a cortesia aí Mostrada para os donos da machamba Eu pelo menos disse Que não é Não é minha Exatamente Vamos continuar Com o nosso vlog Com o nosso longo vlog Com a nossa jornada Continuam a construir Como eu disse Um bairro de elite Não somos nós De começarmos com as classes sociais Elas existem lá Eu não sei quando Que isso começou a se apodizar É verdade que alguns autores Defendem que A partir do momento da revolução industrial Começa já a se notar Essas grandes diferenças sociais Essas grandes diferenças sociais As classes sociais também Há outros que defendem que Desde muito tempo Existiram nos reinos e impérios antigos Sempre as diferenças sociais Existiram porque Os reis sempre foram mais privilegiados E tal E a população A sofrer A trabalhar para os seus reis Também é uma perspectiva Há outras perspectivas Que defendem São várias teorias Na verdade Mas tá bom O certo é que o mundo Que nós vivemos agora É exatamente isto Enquanto Um Não sabe o que vai fazer Com o dinheiro todo Que tem Sim Há empresas Como a Apple Que há registro de Vários bilhões Não Até trilhões De dólares Que existe na Irlanda Que a Apple O seu CEO ainda está Está com problemas Para que fim Vai usar Como que vai usar Isto a ser um grande problema Da Apple Quer dizer Há empresas Até pessoas Que tem dinheiro Que não sabe o que vão fazer Pode servir até para a décima geração Mas mesmo assim Não acabar Enquanto que ao seu lado Ou no mesmo mundo As pessoas estão morando a fome Não estou a criticar os ricos Nem estou a criticar os pobres Só estou a apresentar Fatos Né? Aqui as construções São várias Estão levantadas Várias construções Tem algumas empresas Aqui de construção Claro não pagaram publicidade Mas vou passar aqui O seu nome Aqui o condomínio Palmar Que também estão São condomínios Que estão a ser construídos Alguns estão a venda Condomínios de luxo Vejam só Vejam só Uma coisa bonita De se ver Vê O que é me der É que ser uma Que as pessoas Na face da terra Não tivessem Programa de habitação No mínimo Tivessem Um apartamento Num condomínio Desse Para quem não quiser viver Em ambiente como esse Sair e viver Em outro ambiente Mas por escolha Por mim Estava tudo bom Mas Eu não sei Só estava a viver Onde vivem Outros em baixo Da ponte Porque Não tem aplicação A esse jeito De tanto Mesmo o tipo de carro Que anda desse lado Totalmente diferente Do tipo de carro Que eu vinha Do lado O blog Aqui bem atrás de mim Tem um hospital privado De Maputo O público privado Há de haver sempre Diferença A parte das escolas Dos hospitais Não sei o que O nome assim já diz De que lado está Então Está aí o hospital privado De Maputo Estão 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 Atrás de mim As casas de luxo Elas continuam 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 Aqui tem transporte Tem Tuk Tuk Algum brasileiro disseram Que não tem Tuk Tuk No Brasil Eu não acreditei Ah Porque eu sempre Na minha cabeça Eu pensei que tivesse Tuk Tuk Para nós Aqui nem chamamos Tuk Tuk Não chamamos de Tchó Pela Pessoal Já chegamos no fim do nosso vídeo Por favor Subscreva-se Deixa um like Compartilhe este vídeo Assim como os outros Comenta lá em baixo O que você gostou O que você viu de novo Neste vídeo Ou O que você achou de interessante Valeu pessoal Quem vos falou Eu vou em uma pequena multa A partir de Moçambique Fui